E aí meninas, tudo bem? Luciano aqui da Atos com mais um vídeo pra vocês aí. No começo muitas meninas tem vontade de ficar loira, mas ao mesmo tempo tem medo, não sabe se vai ficar bom, não sabe se vai ficar legal. E não é todo mundo que tá preparado pra virar uma loira pratinada, uma loira super loira. Então a gente também aqui da equipe Atos, cuidando do seu visual aqui, vamos mostrar pra você umas luzes no tom mel, onde ela não fica muito chamativa, mas pode ficar um super look pro seu cabelo. Dá uma olhadinha e confere esse vídeo que vocês vão ver. Atos com mais um vídeo. Atos com mais um vídeo. Atos com mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.